Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem caiu no Rio Negro e está desaparecido desde sábado. Uma lancha bateu na embarcação que ele e os dois filhos estavam. Os meninos conseguiram se salvar. Rony Alves, de 40 anos, estava nesta pequena embarcação. Estava escuro, era madrugada na hora do acidente. Por volta das 3h20 da manhã, o Rony estava na embarcação com outros dois filhos. Ele estava transportando madeira para a casa da mãe que fica no Colônia Antônio Aleixo, quando foi surpreendido pela lancha, que vinha em alta velocidade. Desesperado, um dos filhos pulou no rio. Logo que ela bateu assim, eu caí na água atrás do meu pai, ver se eu pegava ele, mas com o impulso que ele pegou assim, com a porrada, eu não consegui. Ele afundou muito rápido. Eu acho que ele é praticamente desmaiado já. O acidente aconteceu logo depois que Rony foi ver se estava entrando água no barco. E após o filho ir olhar, a lancha vem e pega ele, que estava conduzindo o barco, e arremessa ele fora do barco, segundo mais ou menos uns 3 para 5 metros de distância. O suspeito de causar o acidente mora no careiro da várzea e continua solto. Capitania, Corpo de Bombeiros e os familiares fazem buscas, mas por enquanto, nada. Tem sido muito ruim, horrível, muito sofrimento, muita dor, porque todo mundo já perdeu um ente, sabe a dor que é, principalmente nas condições que foi do meu irmão. Na casa onde Rony morava com a família, o clima é de muita tristeza. Andando a dormir, nada, nada, porque eu não consigo. Meus filhos também estão jogados por aí, procurando o pai, porque o mais velho se sente culpado. Mas eu disse, você não tem culpa que não foi você que matou seu pai. Enquanto a família quer achar pelo menos o corpo de Rony, parentes do acusado de causar o acidente estavam preocupados em levar a lancha envolvida na colisão de volta para o careiro da várzea. Um comerciante foi assassinado a facadas na madrugada de hoje no Santa Luzia, zona sul de Manaus. Pedro Arlindo Rodrigues Pinheiro, de 53 anos, trabalhava e morava no segundo andar desta casa na rua Guanabara. Segundo testemunhas, ele recebia muitas pessoas no local. Foi essa moradora que sentiu falta da vítima. Aí eu pedi para o rapaz começar a gritar por ele, né? Gritar pelo nome dele ou do irmão dele. E viemos por aqui para ver se tinha alguma coisa, ou um corpo dele, alguma coisa assim, inormal, né? E realmente, o que a gente percebemos é que alguém entrou, mas nós não nos esperávamos que ele estava nessa situação, né? Que fizeram com ele. Pedro era proprietário deste estabelecimento aqui no Santa Luzia, na zona sul da capital. Foi o próprio irmão dele que encontrou a vítima morta dentro da casa dele. A polícia trabalha na suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O celular e uma quantia em dinheiro foram levados. Segundo a perícia, Pedro foi atingido por três facadas. No corpo, havia sinais de agressão. O homem foi removido pelo IML, que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Um adolescente foi apreendido depois de uma tentativa de homicídio em uma escola pública da zona leste de Manaus. Ele também teria ameaçado de morte uma professora. O vídeo mostra o momento em que o adolescente de 14 anos invadiu o refeitório da escola, pegou o estudante pela nuca e atirou contra ele. A tentativa de homicídio foi em abril deste ano. Segundo a polícia, o menor infrator havia sido contratado por outro adolescente para tentar matar a vítima por causa de uma namorada. Ele foi naquele momento para executar o garoto, né? Não foi para roubar, não foi um latrocínio, é o que você observa. Só não aconteceu porque o garoto mexeu a cabeça e não pegou a bala nele. Segundo a polícia, o adolescente disse que conseguiu a arma com um amigo também menor de idade. E em junho deste ano, ele teria ameaçado de morte pelo menos duas vezes uma professora da escola. Ele ameaçava porque a professora não se omitia, né? Ela não se omitia. Quando ele estava na redondeza ou quando ela via uma outra situação de periculosidade, ela entrava em contato com a polícia. Por conta disso, realizava ameaça. Segundo a polícia, o adolescente não era mais aluno da escola, mas sempre estava pela redondeza. Ele também é acusado de roubar alunos do colégio. O Ministério Público decidiu que ele vai ser internado provisoriamente por 45 dias. Uma adolescente de 17 anos pode ter sido estuprada por um colombiano na Ponta Negra. Foi nesse domingo. A polícia investiga o caso. O colombiano Fred Alanchandrei Dávila, de 37 anos, foi preso no domingo, acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos na praia da Ponta Negra, zona oeste da capital. Segundo a polícia, a adolescente estava tomando banho de rio com dois amigos quando o homem se aproximou, introduziu a mão dele dentro do short dela. Ela saiu correndo em busca de ajuda e denunciou o colombiano para os guardas municipais. A adolescente foi encaminhada para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Já o suspeito foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, assinou o termo circunstanciado de ocorrência e depois foi liberado. Mas o caso segue a investigação e o colombiano deve ser chamado para prestar depoimento. A Justiça Eleitoral vai retomar o atendimento na semana que vem. Eleitores de 52 municípios do Estado ainda não fizeram o cadastro da biometria e precisam procurar os cartórios eleitorais. Sala de atendimento vazia em uma segunda-feira. Não é isso que costuma acontecer. A partir do dia 11, na semana que vem, isso aqui deve ficar lotado. É quando os eleitores voltam a ser atendidos. Na capital, o agendamento já está liberado para serviços como o cadastramento biométrico e justificativo eleitoral. Esse processo é retomado, já tinha iniciado antes dessa eleição suplementar, e a gente retoma no dia 11. Então a gente pede à população que procure sem pressa os cartórios para poder fazer o seu atendimento e para poder também fazer a sua coleta biométrica. Os eleitores precisam levar um documento original com foto e o comprovante de residência mais recente. A estimativa da Justiça Eleitoral é de que nas eleições de 2018, 100% dos eleitores votem com a identificação biométrica. Nesse feriadão da Semana da Pátria, a procura por pacotes turísticos aumentou em pelo menos 30%. O Caribe é o destino preferido dos amazonenses. Feriado é sempre uma data muito esperada, para descansar e principalmente para viajar. E feriado prolongado, então? Melhor ainda. Muita gente se programou para passar a Semana da Pátria inteirinha fora de Manaus. A Geise vai para Curitiba com um grupo de amigos da faculdade apresentar um trabalho sobre a cultura de Parintins. E aí eles vão aproveitar para conhecer a cidade, passear, fazer compras. Mas para isso, ela e os amigos tiveram que pesquisar muito antes de comprar as passagens. Conseguiram ida e volta no valor de R$ 800, mas encontraram bilhetes com até o dobro do preço. Para economizar mais ainda, eles também decidiram dividir o aluguel de uma casa, porque o preço do hotel não coube no orçamento. E nessa ideia de alugar a casa, foi bom porque a casa já vem com fogão, geladeira e já tem a ideia de economizar com a comida, com a alimentação. A Geise vai pegar um friozinho lá em Curitiba, mas nesse feriadão da Semana da Pátria, o que o amazonense mais quer é praia. E sabe quais são os destinos preferidos? As praias do Caribe. Margarita e Aruba são campeões de vendas, mais de 30% do total. E o preço de Margarita tem atraído os turistas em média R$ 600 a Semana da Pátria inteira, com passagem ida e volta, hospedagem e alimentação. Depois das ilhas do Caribe, é claro que o amazonense não descarta a paixão pelo Nordeste. Principal roteiro? Fortaleza, no Ceará. A gente está conseguindo ver que os passageiros estão podendo viajar um pouquinho mais, de uma forma mais organizada e com antecedência. E com antecedência e tudo, você pode programar, projetar e fazer sua viagem com segurança. Na Europa, Lisboa é o destino que mais se procurou por aqui. Muitos manauenses vão passar o feriadão em Portugal. Além dos voos, os cruzeiros também ganharam a preferência. E pra quem decidir viajar em cima da hora, como todo bom brasileiro, ainda há pacotes disponíveis no Brasil e no exterior, mas com preços um pouco mais salgados. Há poucos dias da viagem, eles chegam a ultrapassar o dobro dos valores de pacotes vendidos há meses atrás. Quem quer aproveitar, sempre dá um jeitinho. Vale sim, nós estamos muito entusiasmados, muito felizes e estamos aguardando o momento já. Estamos ansiosos, já arrumou mala, já está pensando em tudo que vai acontecer, que é pra chegar lá e só curtir. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite pra você.